Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, então, meu, arrebenta o botão de gostei aí embaixo, beleza? Arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal, beleza? E ativa o sininho, galera, porque você sabe que eu tô escolhendo uma galerinha pra vir ajudar aqui, mano. Então, velho, se você quer aparecer, você tem que deixar o like no vídeo, estar inscrito no canal e ter ativado o sininho, beleza? Se você não fizer uma dessas três coisas, você não vai participar, beleza? Então, velho, faça essas três coisas, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Se você não tiver uma conta na Google, velho, cria aí, é rapidinho, é muito rápido pra você se inscrever no canal, beleza? Então, é isso aí, meus amores, se inscrevam no canal, deixem o like e ativem o sininho, demorou? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo! Por que o Tio Sasuke marcaria comigo pra conversar na base dos Uchihas? Isso não faz muito sentido, né? Mas tudo bem, né? Eu tenho que relevar, né? Às vezes o Tio Sasuke é meio doido também, né? Sei lá, vai querer conversar com coisa importante, não sei, né? Mas tá, meu Deus do céu, aqui é muito longe! Caramba, velho! Mas tá, ah, que isso? Ah, 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 meu Deus do céu! O que aconteceu aqui? Meu Deus, olha isso! Tudo, tudo, tudo destruído! Ah, o que houve aqui? O que aconteceu aqui? Alguma coisa teve aqui, não sei! Ó, tem água, mas nem tem rio aqui por perto! Na verdade, tem sim, tem esse daqui! Mas calma! Aqui, ó, por que teria água aqui? Por que teria água ali? Será que aquela luta que o Tussasuki falou Das pessoas especiais Vieram até aqui Ai meu Deus Tem que consertar isso Olha essa bagunça Ai meu Deus do céu É muita coisa acontecendo na vila ao mesmo tempo Mas pelo menos um dos problemas Que foi o Kawaki a gente já resolveu Mas tá, tudo bem O Tussasuki marcou comigo ali em cima Tá Essa base dos Uchihas é muito grande Olha isso, Jesus Tá, tá, tá Deixa eu subir aqui, meu Deus do céu É muito grande mesmo Me dá até uma aflição pensar que o Itachi Irmão do Tussasuki morreu aqui Sei lá, é meio estranho Ficar pensando nessas coisas Mas tá, deixa eu subir aqui Tá, tudo bem Por que que eu não consigo entrar Tá, já sei É aquela senha que ele falou Ai, se eu não me engano Como que era Saruto, entra Eu acho que era isso, né Eu acho que era uma coisa a ver com isso Ah, consegui Consegui, ótimo Ótimo, ótimo, ótimo Então isso é muito bom Pelo visto das pessoas Que não souberem Meio que a senha Não tiver nenhum coração puro Não conseguem entrar nessa sala, né Isso é muito bom Isso é muito bom Mas tá Tio Sasuke Tio Sasuke Tio Sasuke Ah, por que que ele não tá aqui? Ah, sério que eu vim aqui à toa? Mas Ou será que eu cheguei primeiro do que ele? Mas o tio Sasuke Ele nunca se atrasa pra nem nada Pra nada Pode ser um treinamento Às 5 horas da manhã Ele vai tá lá 4h59 Certinho Não importa o horário Ele vai estar lá Sabe O tio Sasuke é muito compromissado com o horário Mano Tá Não sei Tá ficando muito estranho isso, hein Calma Eu tô sentindo uma presença muito estranha aqui atrás Pera, deixa eu quebrar isso Será que tem alguma coisa aqui atrás? Não, não Não é possível Eu sabia Eu sabia Eu sabia que era pra mim descobrir isso Uou Que lugar É esse? Parece que eu fui meio que teletransportado pra algum outro lugar Não Isso tá ficando meio estranho Que que é isso? É um Sharingan azul Ah, e esse então que é o Hinegan azul Que o tio Sasuke tinha falado Kagari 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 Então esse é o Kagari Kagari Que é o Dojutsu da família Senju Eu achei que isso daqui era só uma lenda que existia Não realmente existe É aquele Dojutsu que transforma qualquer pessoa em árvore Que suga o chakra das pessoas Que regenera Enquanto tiver terra ao lugar Ao em volta dele Então esse é aquele famoso Dojutsu Ah, tá ficando estranho É o Biakugan É o Biakugan É o Biakugan dourado Isso não é possível Não, calma, calma Deixa eu me dar um beliscão Pera, pera, pera Não, é verdade Isso é real É real É real esse Biakugan dourado Meu Deus Tá Bom Esse lugar aqui Tá, eu acho que tá bom pra guardar Eu acho que ninguém consegue entrar aqui e tudo mais, né Acho que tá bom Tá, mas até agora Ai, meu Que, que Como assim? Como assim? A gente conseguiu entrar Ah, seus malditos Como vocês conseguiram entrar? A gente tava logo atrás de você E você esqueceu, goruto A gente tem um pouco de DNA dentro do seu corpo Ou você esqueceu que é o nosso corpo que te salvou da morte? Seus malditos Como vocês ousam Vocês não vão pegar os nojutos lendários Vocês não vão pegar os nojutos lendários Tô muito irritado Eu não posso deixar Eu não posso deixar isso acontecer Vocês nunca vão pegar o Biakugan dourado Nem o Cagarian Muito menos o Ilegan Azul Eu vou proteger eles como se fossem minha vida Vocês nunca vão pegar eles Podem vir Podem vir Vocês nunca vão pegar eles Nunca mesmo Nunca mesmo Seus malditos Morram Morram, 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 morram Morram Ah, então eles Tão em bastante número Então eles conseguiram entrar sim Então quer dizer que Os Edsonego que tá no quadro Não, 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 não Não, não, não Eu preciso fazer uma coisa Eu preciso fazer uma coisa urgente Eu preciso fazer uma coisa urgente Calma, calma, calma Ai, meu Deus do céu, não, não consegui Calma, deixa eu voltar lá Volta lá, volta lá Tá, tá Deixa eu pegar, beleza Peguei, beleza, beleza Deixa eu guardar aqui Beleza, 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 beleza Consegui pegar, agora tá comigo Tá comigo os dois juntos Vai ser mais fácil de proteger eles Tá, tudo bem, deixa eu atrair todos pra perto de mim Aaaaaaah Aaaaaaah Vocês nunca vão me vencer Nunca 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 Não vão me vencer Nunca Nunca Eu sempre vou vencer de vocês Seus Edson malditos Então eu não posso entrar aqui dentro Eu não posso entrar aqui dentro Que se não Que se não os Edson conseguem entrar também Então o tio Sassu também Não vai poder entrar aqui dentro Se não os Edson vão poder entrar também Aaaaaaah Aaaaaaah Meu Deus Caramba, eles não desistem Eles querem mesmo Pegar os dois juntos Eles querem pegar os dois juntos Aqui, beleza Raios branco Beleza Beleza Raios branco Raios branco Raios branco Vocês são fortes Mas vocês não são mais fortes do que mim Do que eu Morram 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 Eu tô ficando muito cansado Eu tô ficando muito cansado Meu corpo Eu sei, parece que vocês estão Sugando o chakra, meu Tudo que tá acontecendo Tudo que tá acontecendo O meu corpo tá cada vez mais fraco O meu corpo tá cada vez mais fraco mesmo Não Consegui salvar O Byakugama, o Kagari E o Ilegal Eu não posso deixar eles aqui Se não, alguém pode pegar esses olhos E fazer uma maldade muito grande com o mundo Shinobi Eu preciso voltar pra vila e guardar esses olhos Mas vai saber Ai, como eles conseguiram? Como? Então esse é o famoso Byakugama dourado Ele é capaz de ver muita coisa Ele é capaz de até mesmo ver o futuro Meu Deus do céu Será que eu uso ou não uso ele em mim? Não sei Pode ser que esses Anjutsu lendários Tenham aquelas maldições Que Que já me falaram uma vez Mas se eu usasse Eu estaria sendo igual o Saruto Eu não estaria pensando em todo mundo Estaria pensando em só em mim mesmo Meu Deus, eu tenho que voltar pra vila Eu tenho que voltar pra vila Igual a Irai Esse Anjutsu Deixa eu ir pra lá Moroto Use o Byakugama dourado Você vai ficar muito mais forte Você vai superar até mesmo os deuses Se você usar esse Byakugama dourado Ele é muito mais forte E não tem nenhum perigo Moroto Você quer ou não quer proteger a sua vila? Você quer ou não quer proteger a sua família? Então use Está nas suas mãos Ninguém vai desconfiar de nada, Moroto Apenas utilize O que? O que foi isso? Eu achei que tinha uma voz Falando na minha cabeça O que aconteceu aqui agora? Mas a voz Dizia pra mim usar O Byakugama dourado Falando que eu ia superar até mesmo Os deuses Ai meu Deus Será que eu uso Ou não uso? Eu não sei Ele falou que eu ia conseguir proteger a minha família Que eu ia conseguir proteger a vila Mas eu não sei Eu não sei Eu não sei Tá Tudo bem Então A minha decisão está tomada Eu vou Eu vou Eu não sei Eu não sei Eu não sei